Nós estávamos ansiosos pra contar essa notícia pra vocês, estamos grávidos e escolhemos nossa parceira que nos acompanha desde a fazenda pra fazer o anúncio pra vocês. A Simagic é uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, extremamente acessível e que possui diversos produtos. Foi a nossa grande parceira nessa descoberta. O teste da Simagic foi usado no meu teste, foi tão preciso que rapidamente mostrou o resultado positivo e foi uma alegria sem fim. Sempre tive o sonho de ser mãe e imaginava como seria meu filho ou minha filha fazia planos, mas sempre futuros e sempre muito distantes. Mas os planos de Deus são sempre melhores que os nossos e essa dádiva de gerar uma vida é a realização de toda mulher e que me faz se sentir, nesse momento, uma felicidade envolvendo dentro de mim já era aguardado e muito amado por nós. Um verdadeiro fruto do amor. Obrigada, Simagic, por fazer parte desse momento tão especial na minha vida. É isso. De uns dias pra cá, eu tava anotando mudanças no meu corpo, porém achei que, como sempre, seria minha TPM. Eram cólicas, mal-estar, um desconforto e diversos enjôos. O Dinho também falou que tava diferente, ganhando peso e dormindo além do normal. Eu sempre fui muito regulada, notei que tava atrasada. Comentei com o Dinho que eu tava atrasada e resolvemos tirar logo essa dúvida. Foi aí que eu decidi usar o grave teste da CIMED. Além de acessível, a CIMED é uma das maiores farmacêuticas do Brasil e isso me deu muita segurança pra confiar no resultado que ia aparecer. E com muita precisão, logo depois de realizar o teste, veio a confirmação. Grávida. Foi um turbilhão de sentimentos. Felicidade, medo, ansiedade, amor e gratidão. Não imaginava ser mãe e pai agora. Nada foi planejado. Mas foi algo que eu sempre imaginei. Ficamos felizes com a novidade. Que o nosso bebê seja um novo começo pra nós. E agradecemos a CIMED de estar com a gente em mais essa fase. Beijo. Tchau, beijos. Tchau, beijos.